Vamos lá, Lester. Tá bom, vamos lá. Aeroporto de Los Santos. Eu tenho que visitar as warehouses. Provavelmente vão ser os hangares, né? Pra poder pegar algumas cargas térmicas. São duas que eu preciso pegar lá embaixo. À direita tá escrito cargas térmicas, duas bolinhas. Então tranquilo, vamos pro aeroporto. RZ, entendi. Estou te adicionando agora, valeu, cara. De noite, a gente com a nossa roupa luminosa, passando aqui em frente ao Fort Zancudo. Fort Zancudo, não. Saindo aqui do lado do Monte Chiliad. Indo em direção ao aeroporto pra poder pegar as cargas térmicas. Faltam mais três missões pra gente fechar o fliperama, hein? Eu tava com medo de eu ter perdido tudo que a gente tinha feito até agora, mas não. Ele continua de onde parou. É porque na última live de domingo a gente parou as missões do fliperama, porque tinha que fazer uma do cassino pra continuar. Fizemos todas do cassino, zeramos do cassino, e aí terminou a live. E agora a gente tá indo pra segunda missão aqui do fliperama, e eu acho que faltam umas três, né? Pra chegar no roubo mesmo. Daniel, essa moto só dá pra comprar no online, né? Sim, cara, infelizmente. Mas parece que na próxima atualização que vai vir aí, todos os veículos do online vão ficar no offline também. você vai poder comprar. Aí vai ser doido. Por enquanto essa moto só dá pra comprar no online, porque aí você precisa fazer algumas missões no online pra poder ter acesso a ela. na sequência dos vídeos aqui do canal eu mostro. Por falar em vídeos do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Ativa o sininho pra saber sempre que a gente tiver em live. E no canal, galera, são mais de oito mil vídeos. Então vale muito a pena aí. Você pode maratonar à vontade de graça. Melhor que Netflix. Netflix ainda paga, né? Aqui é de grátis. Vamos lá, estamos indo pro aeroporto pegar as cargas térmicas. Não sei como é que eu vou ser recebido quando eu chegar lá, mas... Já já a gente vai descobrir. Ó, tem um iatezinho ali. Iate é uma das... Um dos... Eu não digo os prédios. Bom, todos os prédios eu tenho. Só não tenho das coisas mais caras assim. Eu não tenho iate. Tenho muitos veículos, mas não tenho todos. Eu tenho os que... Pra mim são mais úteis, né? RZ, eu tenho online, mas eu não consigo comprar carros novos. Não aparece esse site. Ué, cara. Se você tá no online, você chega aqui em cima, ó. Vem no... No computador aqui. E aí você vem, ó. Warstock, por exemplo. São os veículos de guerra, ó. Mk2 Oppressor. Aqui, ó. Um monte de veículo. Fora os outros veículos, né? Os outros sites que você pode entrar também. Se você tá no online, Warstock vai aparecer com certeza. Vamos lá. Tomara que não tenha tempo, né? Se tiver... Vai ser muito legal, não. Aliás, antes... Peraí, 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 peraí. Vamos ficar com a arma carabina especial. Que é a minha preferida. Opa, não. Não é especial, não. Não é avançada. Ah, não. É carabina especial mesmo. Vamos lá. Não vou chegar muito perto. Ah, mas eu tenho que explodir os negócios? Ou eu tenho que ir na manha? Tá, calma aí. Ah, não posso não? Vamos segurar essa aí. Ixi, tomou no pescoço, hein. Vai até o depósito. Até agora, ele não... Ele não mostrou nada de tempo, não. Vamos lá. Esse daí que é o primeiro warehouse. Já já eu dou uma lida no chat, galera. Fazendo no meio da missão aqui. Fica meio complicado. Caramba, eu tomei outros tiros aqui. Não, não. Abaixa aí, cara. Tá viva ainda? O que, rapaz? Você falou o que? Que eu sou quem? Não acredito não. Opa, baixa aí, velho. Eu vou morrer se você não baixar. Caramba, que galera, velho. Esse cara aqui vai acabar me matando, hein. Drop your weapon. Larga sua. Vem aqui me fazer largar. Vai cair todo mundo. Não quero nem saber. Vai cair todo mundo. Não quero nem saber. Eu sei, se eu sair aqui tem um camarada aqui. Vamos lá. Vou ter que matar os cara primeiro. Eu não tenho tempo pra fazer. Então... Posso levar o tempo que eu quiser. Mostra a cara aí, alemão. Tá, só tem esse aqui, né? Vamos ver. Por enquanto tá tranquilo. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Por que que eu dou cover na hora de tomar o lanche, né? Cadê inventário? Lanche, porque é mais rápido. Se você não der o cover, colete, ele demora mais pra tomar o lanche. E aí? Tem nada aqui? Que isso? Ah, aqui ó. Beleza, peguei. Deixa o depósito. Batata quente. Ah, mas não tem que pegar mais uma? Ah, tem que voltar e depois voltar pra pegar outra, né? Mas tá de brincadeira. Levar as cargas térmicas para o fliperama. Eu só peguei uma. É, vou ter que voltar de novo. Ah, que paia. Sinal global em 13 segundos. Ah, que susto. Achei que era 13 segundos pra estar no fliperama com a carga. RZ. Eu tenho online, mas não consigo comprar carros novos. Não aparece esse site. Já respondi. Daniel, fica com Deus aí. Nem dormi ainda. Tô indo agora. Valeu, cara. Vai com Deus. Aviso. Você tá visível pra todos os jogadores. É, quero ver quem é que vai querer tratar aqui. Eu tô com o opresso. Que é opressão nível máximo. Mas só pra garantir, deixei um pouquinho mais pra cima, né? SNG, miau, e aí? Seja bem-vindo. Vamos lá, hein. Estamos fazendo as missões do fliperama, galera. Tem que devolver essa carga aí. E aí depois voltar pra pegar outra. A única coisa chata é essa, né? Eu podia levar as duas logo de uma vez. Coloca ali na lateral da moto, ó, uma. E na outra lateral, outra. Vai balançando mesmo. Tá de boa. Estamos sobrevoando o Richmond. É o bairro dos ricos. Minha outra casa tá por ali. É, pá. Aqui eu tenho duas. Tem um apartamento triplexão cabuloso. E uma outra casa aqui na... Na parte alta de Los Santos. Marcos Roberto, salve. Seja bem-vindo. Vamos lá, hein, galera. Estamos fazendo as missões aqui. Na última live de domingo a gente completou todas as do cassino. E agora a gente tá finalizando todas as do fliperama também. Great Chaparral. Aqui que a chapa esquenta, né? Ali o Forte Zancudo. Enquanto a gente vai fazendo um tour, né? Ali na frente o Monte Chilliard. Do lado aqui o... Great Cenota Desert. Tem a pista de pouso ali do Trevor, né? E nós estamos indo pra outra ponta do mapa. Ainda tem mais umas três ou quatro missões do fliperama pra gente poder fazer o roubo, né? Final. Gabriel Lenda, salve. Galera aí prestigiando, dando like. Muito obrigado a todos vocês, galera. Essa livezinha aqui vai até as onze da manhã, hein? Talvez de tarde a gente tenha outra. Talvez. Tem uns esquemas pra resolver aí. Não sei se vai dar, mas... Vamos tentar. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Por quê? Porque são vídeos novos todos os dias. São mais de oito mil vídeos pra você maratonar à vontade. Mais de sessenta playlists, galera. Você não dá conta de ver isso tudo sozinho, não? Aliás, sozinho. Você não dá conta de ver isso tudo num dia só, não, hein? Nem vai levar mais de um mês pra ver isso tudo. Estamos descendo. A única coisa chata dessa moto é o tempo dela descer. Tirando isso, o resto é perfeito. Vamos lá. Eu sempre deixo a minha moto estacionada aqui na frente. E vou entregar a primeira carga térmica. Aí depois tem que voltar pra pegar outra, né? RZ. Não tá dando pra te adicionar. Isso tá dando erro. Olha que pena, cara. Não era pra dar erro, não. Bom, tá público. Eventualmente tem gente entrando no comando. Se for da PSN é só tentar depois. Porque às vezes da eu mesmo é questão de conexão, né? Vamos voltar agora. Eu já matei os caras, hein? Será que vai aparecer gente de novo? Será que vai aparecer gente de novo? Vamos lá. Vamos lá, loading. Vamos lá. Vamos lá, loading. Vamos lá. Vamos lá. Achei que ele não ia conseguir. Eu tenho uns carros aqui, hein? Bem que podia dar pra levar também. Ah, já tô aqui, né? Não tô fazendo nada. O depósitozinho aqui tá até cheio, hein? Vamos lá. Eu tenho que me preocupar em encher os meus depois, né? Cadê? 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 Tá ali a moto. Vou levar pro fliperama. E aí vão sobrar o quê? Uns três. Ih, tem gente ali. Ah, não vai dar pra brincar com vocês. Eu sinto muito. Preliminar concluída. Já tamo aqui. Tchau. 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 Tchau.